Olá pessoal, bom dia pra vocês, meninos, nessa notícia, dentro do canal aí, passando 20 mil, e esse boné pra vocês aqui, ó, é, boné original, se inscreve no canal, deixa o like, pra concorrer esse boné aqui, hein, Matias Rojas, Matias Rojas, no Cruzeiro. É o investimento que vale a pena, é o Futo Ribeiro hoje, é o dia D do Futo Ribeiro, né, hoje é o dia D do Everton Ribeiro, hoje é o dia D, Matias Rojas, no Corinthians, teve problema lá, começou a cobrar os caras, o cara não gostou muito, e aí, é uma boa pro Ronaldo fazer, já que ele tem esse bom passe dentro lá do Corinthians, pra trazer o Matias Rojas, caramba, 10, bom de bola, pro Cruzeiro, vocês acham que o Cruzeiro deveria subir esse patamar de apresentação, o Lucas Romero já tá tudo certo, o Juan Ignacio, tudo certo, Matias Rojas teria espaço na Raposa? É o momento de fazer essa aquisição, prestar jogadores pro Corinthians, onde a gente trouxe a live do Lucas Romero, do Lucas Orediano, troca com o Ezio Vasco, eu queria a opinião de vocês, eu acho que era o momento do Cruzeiro tentar fazer essa investida no Matias Rojas, é manga madura, pedra nela, cara. E você, o que você acha? É possível? Eu acho que é possível. O Cruzeiro tá montando um elenco forte, o Nicolas Lacarmon tá fazendo um trabalho decente, tá mostrando ali, buscando peças, convencendo os jogadores a virem, e eles estão vindo por ele, aí pede essa grande camisa do Cruzeiro. E se já começando tendo jogadores que jogam pro treinador, já fica fácil de convencer eles a jogar pelo clube. Vamos ver, eu acho que o Matias Rojas aí, o Cruzeiro deveria fazer um pouquinho de esforço, se for ele, o Lucas Orediano, pra trazer esses jogadores. Comente aí, quero ver seu comentário, comenta aqui embaixo, deixa o like aí, ó. Batendo 20 mil, 20 mil, vamos sortear pra vocês aí, ó. O boné do Cruzeiro Cabuloso, e o boné do Barcelona, beleza? Dá essa manopla pra gente aí. Mais notícias do Cabuloso, a gente tá essa pra vocês do Correiro Dino. Tamo junto? É nóis? Fiquem com Deus, bora que bora, tem um dia tó. Valeu!